Olá mamãe, você notou algo diferente em mim? Não filho, você está com a mesma cara de idiota de sempre. Mas para falar a verdade, você está cheirando pior do que o de costume filho. Como assim pior mamãe? Eu estou usando perfume. Não seja mentiroso filho, não existe perfume que te deixe com um cheiro asqueroso desses. Asqueroso? Mas eu estou usando um fabuloso e genuíno perfume peculiar mamãe. Eu já devia saber que tinha algo dos seus horrorosos gostos peculiares no meio disso filho. Foi o Jorge que fez, mas obviamente com o que eu mandei ele misturar é claro. E o Jorge não desmaiou quando senti o cheiro dessa porcaria filho? Oé? Como foi que a senhora adivinhou mamãe? Eu não quero nem saber o que foi que você usou para fazer essa porcaria de perfume filho. A senhora não tem curiosidade de saber o que o Jorge quer dizer, o que eu usei para fazer o meu fabuloso perfume peculiar mamãe? Não filho, nem um pouquinho. Eu vou lhe contar mamãe. Eu coloquei vinagre, mostarda, desinfetante, suco de limão, molho de pimenta, azeite e também oé? Para onde será que a mamãe foi? Eu ainda não terminei de listar os ingredientes que eu usei no meu fabuloso perfume peculiar. Já sei, a mamãe deve ter ido no supermercado comprar os ingredientes para ela mesma fazer um perfume peculiar para ela.